Música 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 Will Will Música Não tenho tempo a perder, preciso ir até Will É pra capturar o William Joyce com vida, se ele não quiser briga Por favor, me solta, eu posso... Cala essa boca, dá pra calar a boca, oxe Música 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 Ah, merda, que merda excavando isso não é possível Não, não não Isso é merda Abre, está funcionando Acabou esse sentido Até carregando O que foi que eu sei que fiz? Que rápido! Que merda tá acontecendo aí? Estamos tentando, vai, vai! Se protejam! Tenho que ir até a biblioteca, é pra lá que estão levando ele. Não faz sentido arrastar a instituição da biblioteca, a extração aérea já tá começando, a gente já devia ter ido embora, a extração aérea, a máquina do tempo, estão levando a máquina do tempo, mandei calar a boca. O que? Você não fazia ideia de que a Betty tava te ajudando. E ela não era a ONU. Nada. Estamos sem eletricidade no campo sinteiro. Alguém cortou a eletricidade. Era pra ser uma operação bem discreta. Já conseguimos. É, vamos ver a churrada. É o Joyce! Quem é esse? Filhado! 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 Fiquem longe! parceiro ferido! se proteja! Tá, pode deixar. Tá, pode deixar. Ok, preciso ir até a biblioteca. Não tenho tempo a perder. Preciso ir até o Will. Por que você me trouxe aqui? Tem que ter outra entrada. Tem que ter outra entrada. De onde veio isso? Tem que ter outra entrada. Parece que eu não sou o único que guarda mágoas. Mas parece que as coisas ficaram bem feias no protetor. Aquilo parece uma subida. Corbett, não temos tempo pra isso. Preciso dar um jeito de desacelerar essa coisa. Ande bem. Veículo de evacuação na linha. Transportando o núcleo da máquina do tempo. Ei, deixa as mãos em um lugar... Que merda tá acontecendo aqui? E aí, deixa as mãos em um lugar. 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 Ah, vou entrar! Vega essa! Você tá bem? O que você chama de tudo bem? Tá tudo certo. Precisamos correr. Cadê o meu carro? Eu não gostei da cor. Vamos arranjar um novo. O quê? Não, Jack. Preciso de... Deixa pra depois. Minha maleta tava naquele carro. Eu te levo pra comprar outra. É só uma maleta, porra. Uma maleta, uma coisa da qual preciso pra conseguir impedir a ruptura. E você nem pensou em dizer isso pra mim antes? Eu tava meio ocupado sendo raptado. Bom, ainda dá tempo de te largar aqui. Atira a porta e você continua vivo. Essa é uma das merdas esquisitas que você precisa explicar. Vamos lá, Jack. Vamos lá, Jack. Não vem, Jack! O que eles continuam tirando? Eles disseram que queriam capturar a gente com vida. Acho que mudaram de ideia. Uma ajudinha. Uma ajudinha. Precisamos pegar minha maleta. Depois procuramos a Betty Wilder. Por quê? Quem é ela? Ela sabe sobre a ruptura. Eu confio nela. Bom saber que você confiou em alguém. Não é tão simples assim, Jack. Eu escondi alguns segredos pra proteger você. Proteger? Dá uma olhada à sua volta, Will. Olha só quanta proteção. A culpa não é minha. A Betty me avisou que isso ia acontecer. Fiz tudo o que podia pra evitar. Mas você nunca me contou sobre nada disso. Eu não podia simplesmente... Há quanto tempo você sabe disso? Não temos tempo pra isso agora, Jack. Precisamos pegar aquela maleta. Vamos logo. Antes que mais gente apareça. Jack! Paul, temos que ir. Espera. Sinto muito, Jack. Não! Não! Paul, o que há com você? O que tá fazendo? Só o que preciso fazer. Pensa direito. Você não sabe o que tá em jogo. Sei exatamente o que tá em jogo. É por isso que eu tô aqui. Vou te dar uma chance de mudar de ideia. Essa história já foi definida. É impossível mudá-la. O passado, o futuro. Já vi tudo. Vivi tudo. Durante 17 anos. 17 anos. Era você. O primeiro experimento. Venha comigo pra darmos um jeito nisso. Ou continue com sua crença. E pague por isso. Olha só. Construí um aparelho. Posso impedir isso. Eu consigo. Não consegue. Isso é loucura. Não custa nada tentar. Custa sim. Por isso não posso arriscar tê-lo como inimigo, Will. As coisas não precisam acabar assim. Não dá pra deixar isso acontecer. Nunca vou parar de tentar. Levei anos pra aceitar o que tem que ser feito. Mas não temos anos. Pera. Pera. Ativem. Eu não queria isso. Você não vai alugar algo. 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 Você não vai alugar algo.